Estamos ao vivo, todo mundo tá aí de boa, deixa eu ver se é um filtrozinho aqui de leve Opa, esse aqui tá bem louco Sirleite, seja muito bem-vinda, deixa eu arrumar aqui, deixa eu tirar esse filtro aqui que eu não tô gostando Hoje vamos falar sobre três ações pra você aumentar suas vendas no seu Instagram Danilo, seja muito bem-vindo meu irmão Deixa eu colocar a minha colinha aqui já nos trinque Opa E galera, vou pedir aqui pra vocês dois convidarem três pessoas pra essa live, tá? Porque pra esse início eu preciso de mais três pessoas pra poder soltar essas dicas aí Que vão te ajudar a vender mais nas suas redes sociais Independente da sua área Já vou até chamar aqui os meus convidados aqui, os meus amigos Deixa eu colocar aqui Mais uma galera Lorena, seja muito bem-vinda E aí gente, como é que vocês estão? No 12? Eu hoje não parei, vocês viram que eu nem postei a história de jeito? Pois é, eu não parei um minuto Só fazendo trabalho criativo Escrevendo um livro pra vocês que eu vou lançar em breve Eu me coloquei o desafio de escrever um livro em sete dias Terminei eu li hoje, fui pra revisão Alexa, seja muito bem-vinda Que ótimo Ah, inclusive Sirleide, eu vou te pedir pra você responder a caixinha de perguntas que eu vou abrir daqui a pouco Depois dessa aula Porque não deu pra responder a sua pergunta na segunda, tá? Acho que foi na segunda ou na terça? Acho que foi na segunda Porque acabou estourando o tempo Mas enfim Galera, vou pedir novamente pra vocês Já que ela é, né? É, vai doer um pouco essa leitura, viu Alexa? Vai ser meio tenso Vou pedir pra vocês enviarem agora essa live pra mais duas pessoas Pra gente poder começar isso aqui no 12 E com força Deixa eu chamar uma galerinha que tá querendo vender pela internet Mas não tá conseguindo Cadê? Opa O pré-lançamento Tá em revisão Terminei de escrever ele hoje Inclusive um spoiler aqui O último capítulo do livro fala sobre criatividade E o negócio é punk Gostei desse cenário aqui, hein? Dá pra gravar legal, hein? E de vez em quando vai ter uns flash ali atrás Porque tá chovendo E o negócio tá punk aqui em Águas Claras Mas bora lá Olha só Caneta e papel na mão Tá? Porque a live de hoje é uma live rápida Ela tem que acabar daqui 25 minutos Porque ela começou há uns 5 mais ou menos Então vai ser batidão, 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 batidão Três ações pra você aumentar as vendas no seu perfil Tá todo mundo pronto? Me manda um ok aí Pra eu saber que eu posso dar start aqui E meter o louco com vocês Deixa eu chamar uma pessoa aqui Que eu tinha esquecido que tá precisando disso, cara Precisando melhorar essas vendas pela internet Aqui, pronto E manda um legalzinho aí pra eu poder continuar O Elvis, seja muito bem-vindo, meu irmão Vamos falar aqui de três ações pra você Aplicar no seu Instagram Pra aumentar as vendas nele, né? Uma coisa que tá todo mundo querendo agora Nesse lockdown parte 2 Ou parte 3, não lembro Clark, seja muito bem-vindo Clark, essa live vai durar 25 minutos Cronometrado Bora Tá todo mundo ok aí Eu posso dar seguimento aqui Esqueci de pegar minha água Só um momento Ó minha água aqui hoje, ó Essa aqui é água boa, menina Gostei dessa garrafa Ainda tem um gostinho da danada que tava aqui Bora Ju, seja muito bem-vinda Seguinte Papel e caneta na mão Três ações pra aumentar as vendas no seu Instagram A primeira ação, já anota aí Facilidades no seu perfil E aí você já vai puxar uma setinha Ingrid, seja muito bem-vinda Você já vai puxar uma setinha para Bill Eu já falei de Bill Várias vezes aqui E eu vou continuar falando várias, várias vezes Até vocês acertarem a Bill de vocês E hoje nós vamos falar sobre a Bill Pra te ajudar a vender mais Porque eu sei que você tá meio travado aí Tá meio brococho Tá meio meia bomba Mas bora lá A escrita da sua Bill Ela tem que ser clara Ela tem que ser uma frase Primeira frase O que que você faz Barra a transformação que você promove Simples Tá Porque isso já vai definir quem é você Samuel, seja muito bem-vindo Meu gestor Meu gestor de tráfego entrou aí, hein Eita nóis Então a primeira linha é isso É a transformação que você promove O que você faz Ou os dois juntos Pô, se você vende sorvete Cara, tu não vai colocar lá Vendo sorvete Artesanal Vendo sorbê Vendo sei lá O que merda é essa Não, cara Você promove alguma coisa Você promove algum prazer Tá Porque o ser humano Ele é um ser em busca de prazer Em busca de sensações E tem sensações que ele gosta E sensações que ele odeia Então vamos trabalhar essas que ele gosta O que que ele gosta Ele gosta de sentir prazer Ele gosta de sentir tesão Ele gosta de se sentir excitado Ele gosta de se sentir elevado E principalmente ele gosta de evoluir Cada vez mais Não adianta vir com esse papo Ah, que eu não gosto de evoluir Tá bom assim Tá bom assim É um caralho Isso é mentira Isso aí você tá falando Porque você tá sendo do contra Tá Então a primeira frase Seu perfil já tem que ser Essa bombástica Assim Pô Estourando Beleza Diegão Seja muito bem-vindo Meu irmão Deixa eu dar uma cenadinha Aqui pra dar uma moral E aí, beleza A segunda linha Lucas Seja muito bem-vindo também Irmão A segunda linha Você já tem que meter ali Um resultado que você tem Alguma coisa Que vá fazer Com que a pessoa Entenda que Você É capaz A sua marca É capaz A sua prestação De serviço É capaz De resolver o problema Da pessoa Tô falando de você Tô te dando boas-vindas Meu jovem Eu maluco doido Entendeu? Opa Deixa eu desligar Esse negócio aqui E aí, beleza A terceira linha Vai ser o quê? O seu produto principal Ou uma frase de efeito Vai ser alguma coisa Que já vai direcionar A pessoa Pra clicar no link Embaixo Esses pequenos detalhes Que a gente já falou Várias vezes Eles contribuem Pra você conseguir vender mais Por quê? A primeira coisa Que você tem que fazer Pra conseguir vender Utilizando o seu Instagram É preparar ele pra isso É deixar ele De fácil acesso Pra isso Não adianta você Colocar um monte de coisa Aleatória lá Um link Nada a ver com aqueles Bits ali Cheio de garrancha Aquelas letras misturadas Você não fala nada Com nada Cara Porra A pessoa tem que andar Num labirinto No teu Instagram Pra conseguir Comprar alguma coisa De você Que porra é essa? Facilita 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 Escreva de um jeito Que ela já vai Ó Opa Eu tenho um problema Aqui Essa pessoa pode ter Uma solução Pra mim Já vou clicar aqui Vou ver o que tem Vou descer esse feed Olhar esse destaque E pimba Gostei desse hack No título Aprendi com a boca rosa Esse hack Aí você acredita Meu irmão Esse hack é bravo Hoje eu caí nele Inclusive Beleza galera O primeiro ponto É a facilidade No seu perfil Tá E aí Mete pau na tua bio Arrocha a tua bio Mas não é só isso O teu link Eu acabei de falar O teu link Não pode ser aquele Bitly Vírgula XYZ 4769 Não cara Cadastra lá na merda Do Bitly Coloca o teu nome Bonitinho Coloca um título Bonitinho Ou usa um nick tree Que é uma árvore de links Mas presta Muita atenção O teu link Tem que ser Ou do teu produto Principal O produto que você Tá vendendo agora Lembra da facilidade Então Ah mas eu quero Que a pessoa conheça Meu tiktok Bababababab Meu irmão Tu quer vender Eu não quero Se você quiser Então coloca o produto Principal Porra mas eu tenho Um e-commerce Com mais de 100 itens Qual é o último lançamento Qual o produto Você quer mais vender É uma loja de roupa Tá beleza É uma loja de roupa Você quer vender o que Camiseta branca Tipo essa aqui Da Vicari Porra Então coloca lá Camiseta branca Já coloca no link Pra pessoa clicar direto E comprar tua camiseta Facilita 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 Hoje em dia O jogo de atenção Nas redes sociais Tá cada vez Mais difícil De ganhar Então você precisa Facilitar tudo Entenda que o seu Cliente final Ele assim Ele não é burro Ele é Mega retardado Ele é um primitivo Então ele precisa De ícones grandes Ele precisa de cores fortes Ele precisa de setas Pra clicar no lugar Ele precisa de CTA Se não Ele vai só passar o olho E ignorar E é isso que vai acontecer É isso que tá acontecendo Com o seu perfil As pessoas estão passando o olho E estão ignorando Isso é punk Então Perceba a importância Do seu link Porra Mas eu não tô vendendo nada agora Pô Sei lá Tu dá custo Tu dá aula Tu faz alguma coisa Evento Tu tem lista de espera Coloca uma lista de espera lá Mas não deixa O teu Instagram Sem link Sabe o que que significa O teu Instagram Sem link Jaqueline, Andressa e Felipe Sejam muito bem-vindos Significa que você quer Que a pessoa fique presa No seu perfil Mas ela vai ficar presa Sem ação nenhuma Cara Ela vai ficar ali Indo pra lá e pra cá Aí sabe o que vai acontecer Ela vai pular pra outro perfil Ah, mas eu não quero colocar um link Porque ela vai sair do meu perfil Mas ela tem que sair do seu perfil Ela vai sair Por dois motivos Ou pra ir pra outra Ou pra comprar de você, irmão É só isso Coloca um link decente Raíra, minha cunhada Seja muito bem-vinda E aí, beleza Destaques Vamos lá Já mexeu aqui na bio O link Destaques Porra Anota aí Anota aí Que eu vou falar rápido Que tipo de link Olha, Jaque Pode ser um link Bitlink Aquele encurtador Pode ser um link Trico É uma árvore de links Pode ser O teu WhatsApp Eu acho que o WhatsApp Já tem até abreviação Acho que é um O A.me Alguma coisa assim Coloca de uma forma fácil Pode ser qualquer link Mas um link Que a pessoa clique E ela vai pra algum lugar Que vai facilitar A compra dela De alguma coisa sua Terceiro ponto aqui Desse facilidade de perfil É os seus destaques Anota aí Que eu vou falar bem rápido Presta atenção Sobre mim Barra sobre nós Depoimentos Parceiros Catálogo E contato Sobre mim Depoimento Parceiros Catálogo E contato Se você vende produto Tu tem que ter um catálogo ali Fácil, cara Fácil Se você já tem mais de 10 mil seguidores Já coloca o arrasta Pra cima no catálogo Se não tiver Coloca um CTA Casão grandão assim Clique no link da bio Chame no direct Alguma coisa Mas tem que estar Os seus produtos ali Bonitinho De fácil Fácil visualização E outra coisa Tem que estar muito bem Apresentado Tem que estar apresentado Porque se você apresentar O teu produto Parecendo que você está Num lixão Cara Porra Que tipo de cliente Que tu vai atrair Entendeu? Você atrai O tipo de cliente Proporcional Ao teu tipo de conteúdo E ao teu nível de conteúdo Cara Mas eu só vendo Produto de 20, 30 reais Exemplo do Diego Porra Eu só vendo café Caramba Meu irmão Café é a coisa Mais gourmetizada Do século 21 Ter um perfil De café Tem que ser assim Tem que dar Tesão de olhar Tem que ser uma coisa Sexual A pessoa Comprar logo Então tem que ter Um catálogo Assim Com aquele café Espalhado no chão O pacote Alguém Alguma figura Importante Alguma figura Sensual Tomando esse café Tem que ser Essa coisa Que você Olhe E você Mesmo No caso O cliente Venda pra ele Fala Caraca Eu quero isso Por que eu quero isso? Porque é bom Foda-se É bom Porque é bom Que vai me ajudar Isso e aquilo Então Deixa teus destaques Bonitinhos E não cometa Cagada De deixar teus destaques Com a tua paleta De cores Verde Verde escuro Verde claro Branco Azul Preto Vermelho E não coloca um ícone Cara O ser humano É um ser visual Ó Tem um livro aqui Peraí que eu vou pegar Aqui pra você Olha esse livro aqui Neuromarket Lê esse livro aqui Cara Vai resolver tua vida Esse livro aqui Vai te ensinar Que se você Não colocar Ícones Figuras Nos seus destaques Tu vai se quebrar Ele não É sobre isso Obviamente Ele é sobre Neuromarket Neurodesign Mas você vai aprender Exatamente isso Então para de colocar Só cor Cor chama atenção Chama Mas se você não tiver Um escrito ali Não serve pra nada Tá vendo essa bolinha Do ao vivo aqui Esse quadradinho Imagina esse quadradinho Do ao vivo Sem estar escrito ao vivo O que a pessoa vai pensar Que é Nada Então lá no teu destaque Tem que ter ícone Cara E preocupe-se Com a gramatura do ícone Não coloca um ícone grosso Um fino Um todo cheio Não Pega tudo igualzinho Vai lá no flat ícone E coloca tudo bonitinho Você pode fazer esse trabalho É de graça Tá Não tem desculpa não Beleza Deixa eu correr aqui Que o pau Que o pau tá quebrando Post O segundo ponto É post A segunda ação É post Primeira coisa No teu post Cara Preço na legenda Se você vende produto Quer facilidade Coloca o preço Na legenda Ah mas eu não quero Pô Não Beleza Tudo bem Agora se alguém Perguntar no comentário Você tem que colocar Por lei Você tem que colocar Se você não colocar Bau Preço Qual site pro ícone Flat ícon Tudo junto Flat ícon Você vai lá Coloca no filtro lá Os ícones gratuitos E manda a brasa E aí Preço Tem que tá fácil Ah cara Mas o que eu vendo É uma coisa de ticket alto É uma coisa mais cara Beleza Não coloca o preço ali Mas se perguntar Tu tem que falar Não fala esse negócio De Preço Por inbox Preço no whatsapp Preço por direct Tu vai tomar processo Tu vai se quebrar Vai dar ruim pra você Uma coisa importante Se você colocou Depoimento lá Nos destaques É interessante Você colocar no feed Mas em outro formato Como assim Outro formato Não coloca só o print Lá não cara Conta uma história Tá Conta uma história Eu Eu tenho aqui Um exemplo Bem bacana Que eu vou deixar No pdf Da aula Depois eu vou jogar Lá no grupo Do telegram Do pessoal Do postar Para vender Eles pegaram E criaram Uma trilha Como se fosse Um jogozinho Assim Aqueles Jogozinho De tabuleiro Sabe E aí Mostrando Cada ponto Cada checkpoint Dessa trilha Era um depoimento De alguém Mas alguém Que estava Em algum estágio E aí eram seis O estágio um Ou seja Seis depoimentos Num carrocel O estágio um Era um depoimento De uma pessoa Que está começando agora E já teve um resultado Pequenininho Que está muito feliz Com isso Show E o seis Já era alguém Que estava com muita grana Assim Um monte de caixa Vendendo e-commerce Uma coisa louca E eles contaram Uma história Sobre isso Se você não quiser Fazer isso Cara Coloca o depoimento Do teu cliente E conta sobre ele Conta sobre a experiência Como que foi Todo o processo Como que está sendo Para ele Pergunta para ele E coloca lá Deixa bonitinho Porque sabe Sabe uma coisa Muito importante O Lucas estava Falando isso Nos stories dele De hoje Se eu não me engano Quando você pega Uma prova social De alguém que venceu Alguém Como você 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 vende Aquilo Para você mesmo Então se o cara Que é como eu Conseguiu Usando esse método Eu vou direto Nesse método E eu vou fazer Tudo passo a passo Tudo bonitinho Porque se ele Conseguiu Fazendo tudo bonitinho Que é igual a mim Eu também consigo E quando você Que vende serviço Que vende curso Que vende infoproduto Coloca isso Você está feito Você que vende produto Mostra a satisfação Do teu cliente Usando o teu produto Em várias situações Em vários locais Diferentes Cara A pessoa se vê ali Se você coloca Uma camiseta Como essa O cara usando Com a jaqueta dessa Ou com blazer Ou praticando Um esporte Alguma coisa A pessoa vai se ver ali E o mais interessante Que quando você trabalha Com produto Você pode usar Vários Você pode pegar A camiseta dessa E colocar num cara Que está numa reunião Todo engomadinho Com blazerzinha bacana Você pode colocar Num cara Que está com a bermuda Dando um rolê Na rua Ou um cara Que está trabalhando Dia a dia E aí A pessoa que está Do outro lado Ela se identifica Com alguma dessas situações E aí ela vende Para ela Então presta atenção Na prova social Nos depoimentos Não basta só Colocar o print Conta uma história Sobre isso Fala sobre o seu cliente Porque só o print Pelo print Cara Tu consegue produzir isso Aí na internet Com o photoshop Mas a história real E marcando ainda A pessoa Com a autorização prévia Dela é claro Você está feito Você está feito Isso aí Vai te arrebentar Agora o que vai te ajudar A vender direto São os teus posts Com oferta O post que você faz Para vender Sabe aquelas páginas De venda Que a gente faz Quando a gente vai vender Algum curso Alguma coisa assim Tu pode pegar Aquele e transformar Para um carrossel seu Para vender algum produto Ou algum serviço Tem como E funciona Você não vai usar sempre Às vezes você pode usar Durante até o lançamento De algum produto Mas você consegue Usar fora disso E aí você vai colocar O que? O título lá Bonito A apresentação do produto Como que ele transforma A vida das pessoas Qual o problema Que ele resolve Você já quebra objeções Você coloca Prova social Você coloca depoimentos ali Você tem um carrossel De 10 slides Você consegue fazer Tudo isso lá Faz isso pelo Canva Pelo celular mesmo Tu consegue Não inventa desculpa não E aí você colocou Prova social Quebrando objeção Aplicações Você colocou até Sei lá Se alguma pessoa Influente Usou teu produto Teu serviço Alguma coisa assim Você colocou Que ela usou também Você colocou Resultados das pessoas Que usaram Por resultado Cara na moral Vendo tamanco mano Qual o resultado Por que que tu vende tamanco? Qual o resultado De você vender O tamanco Para a mulher? Cara duas coisas Autoestima E beleza Mas tem a principal Poder Todo mundo aqui Sabe que Uma mulher Quando tá Em cima do salto Ela fica poderosa Pra caralho Ela que manja a coisa Vocês sabem E um homem De blazer Ninguém monta Em cima De um homem De blazer Eu posso tá Vestido aqui Com essa camiseta Tô com a jaqueta e jeans Eu vou pra uma reunião Coloca um blazer Ou eu vou pra uma balada Coloca um blazer Mudou É outro ícaro Cara É outro ícaro Outro 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 E uma mulher Que tá ali Com a roupa normal Sei lá bicho Um shortinho bacana Com a camiseta básica Ela vai Coloca um salto Estoura Então tu não tá vendendo Salto alto Tu tá vendendo isso Autoestima Beleza E poder Quando você coloca Uma cliente Usando isso Cara E tirando Uma foto massa Falando A pessoa vai comprar Você consegue colocar Tudo isso Nesse carrossel E no final Último slide Tu vai colocar O CTA O que é CTA Chamada Para ação Clique no link Da bio Clique E vá para o direct Clique em alguma coisa E faça alguma ação Tá O principal É clique no link Da bio Clique no link Da bio Para comprar O link Já tá bonitinho Lá A pessoa Já compre Bau Bau Você pode fazer isso Você pode fazer isso Com seu serviço De consultoria Com várias coisas Se você não manja De lançamento Faz isso Cara Você consegue vender Assim Tá Testa aí Você acha que Não funciona Testa Só tem uma forma De você descobrir Testando E agora o terceiro ponto Para a gente acabar Dentro do tempo Anota aí Grupo de WhatsApp Sim Grupo de WhatsApp Ou de Telegram Ou canal no Telegram O nosso A nossa lista De e-mail Tradicional Ela funciona Mas hoje Com a modernidade A gente consegue Criar um grupo No WhatsApp Ou um canal No Telegram Que vai servir Da mesma coisa E o que vai ser Vai ser alimentar Essas pessoas Com conteúdo De valor E com ofertas Periódicas Você não vai ficar Jogando todo dia Porra Tu não é distribuidora De bebida Para ficar jogando Lá toda hora Tá Tu é um prestador De serviço Ou alguém Que vende Um produto Diferenciado Então você vai Criar um grupo De WhatsApp E você vai Convidar Os teus clientes Após eles Efetuarem compras Para participar Desse grupo Você vai explicar O que é o grupo Que é um grupo Onde Você tem A sua lista De clientes E você vai Mandar Periodicamente Um conteúdo De valor Que agregue Na vida Dessas pessoas Ou na forma Que elas irão Usar o seu produto Ou usufruir Do seu serviço Tá E você vai Disponibilizar Ofertas exclusivas Para as pessoas Que estão naquele grupo Ou seja Para as pessoas Que estão Naquela lista de e-mail E você vai alimentando Ali toda semana Cara Toda semana Numa boa Porque porra Tem gente Que não quer mexer Com e-mail Tem gente Que não curte Tudo bem O certo é usar O certo é usar Mas se você quiser vender Usando o Instagram Faz isso rápido Rápido Porra Mas olha só É só para quem Já comprou de você Tá Não vai ficar Não vai ficar empurrando Gente lá Não Sem sentido Quando você for fazer Um lançamento Principalmente um meteórico Aí tu faz isso Aí tu joga Muita gente lá Mas quando não for Só joga os teus clientes E você explica Explica as regras Explica em determinados momentos Você vai abrir o grupo Para as pessoas interagirem Porque aquilo ali Pode ser sim Um canal de networking Tá Pode ser sim Se você selecionar Bem os clientes Para colocar lá E isso vai aumentando E vai aumentando E um cliente que compra De você e gosta Ele compra a segunda vez Aí ele compra a segunda vez Indica para um amigo O amigo compra Gosta Indica outro E vai aumentando E vai aumentando E vira uma bola de neve E aí você consegue Colocar 256 contatos Num grupo de WhatsApp 256 clientes E é muito mais fácil Você vender para alguém Que já comprou de você Do que para alguém Que não comprou Entendeu? Então o grupo de WhatsApp Ou canal do Telegram Ou grupo no Telegram É muito válido Válido para você Ficar alimentando Periodicamente Não fica ali todo dia Porque a galera Vai encher o saco E vai sair Vai aparecer aquelas listas De transmissão chata Tá Então coloca Porra Vou fazer uma live Sobre isso Isso e isso Velho Manda um áudio Para a galera Ou um vídeo Explicando Venda essa live Para eles Tá E pode ser muito bem Uma live Onde você vai vender Algum produto mesmo E aí você já faz O convite ali para o grupo E é muito mais fácil Tamires Seja muito bem-vinda Ana Paula Também Essa parte De manter o grupo É um desafio Cara É um desafio Mas vale a pena Porque você vai Você vai ganhar dinheiro Com isso Porque é gente Que já é teu cliente E gosta do teu produto Então assim O trem que você jogar O povo vai comprar O trem que você jogar O povo compra É batata Testa aí Patrícia Seja muito bem-vinda E galera Para fechar aqui Para fechar e ficar Chave de ouro Vamos dar uma revisada No nosso funil de venda Que eu já expliquei Em outra live Já expliquei várias vezes Mas vamos pegar aqui O funil Que a gente ensinou Nas últimas aulas É um funil de quatro estágios Topo Meio E fundo Só que no meio A gente colocou dois Se eu não me engano Foi no topo Que foi A atração Você criar um conteúdo Que vai Chamar a atenção da pessoa E vai atrair Para o seu perfil E aí Esse tipo de conteúdo Pode ser um reels Uma live Uma collab Que vai juntar muita gente Vai criar um movimento E você precisa reter isso Então Com o conteúdo De valor Você vai conseguir Reter essa pessoa No teu perfil E ela vai passar A te seguir E se ela te seguir Você vai para a fase Do relacionamento Onde você vai trocar Uma ideia com ela No direct Você vai responder Os comentários dela E você vai responder Os comentários Pega essa faísca aqui Com perguntas Sabe por quê? Se você responder Com afirmação A conversa Acaba ali Amigão Se você responder Com pergunta A conversa continua As pessoas participam Da conversa Vai entrando um Vai entrando o outro E o algoritmo Do Tio Zou Que vai entender Que esse post Está bombando Vai fazer Sabe o quê? Jogar ele Para todo mundo Viu como tem Como hackear O algoritmo De boa? Mas o que mais importa É o relacionamento Que você está criando Com o teu novo seguidor E nessa fase De relacionamento De nutrição O que você vai fazer? Você vai Gerar consciência Que ele tem um problema Que precisa de uma solução Ele tem um problema Ele precisa comprar Alguma coisa Ele precisa Aprender alguma coisa Ele precisa Contratar alguma coisa E milagrosamente Você tem A solução Para esse problema E você já ajudou Outras pessoas Com o mesmo problema Que ela tem E essas pessoas Tiveram resultado Essas pessoas Estão felizes Essas pessoas Fizeram questão De falar Sobre os seus resultados E aí você entra Na fase final Que é a fase De oferta Onde você vai fazer Uma oferta Para essa pessoa Então aplique O seu funil De vendas De conteúdo Tem aula gravada Sobre isso Olha no meu GTV Olha lá No canal do YouTube Aplique Para você conseguir Vender mais Usando essas 3 dicas Que eu dei aqui Estou me sentindo Muito influencer E esse nome Fera né Nanda Fera demais E galera A aula de hoje É isso Laiane Seja muito bem vinda Laiane Tira esse fisioterapeuta Do teu perfil Laiane Não precisa disso não Coloca só teu nome Você está fisioterapeuta Você não é fisioterapeuta O que importa É o teu nome É a tua identidade Galera Se de alguém Tiver alguma dúvida A aula já encerrou Encerrei no tempo certinho E agora eu quero saber De vocês Ficou alguma dúvida Marco Seja muito bem vindo também Vou ficar aqui Mais 3 minutos Para responder As dúvidas de vocês Se alguém tiver Pode mandar aqui Que eu estou pronto Essa aula aqui Vai subir Para o YouTube Amanhã Então amanhã Você consegue assistir Essa aula Em 2x Apesar que eu falei Bem rápido Eu falei hoje Bem pauleira Que é para vocês Aprenderem rápido Anotar tudo E tum Era teste Ranca Ah Laiane É tu Não Ramaz Não Ranca daí Não Tá doido Agora que eu vi Que era Laiane Que já me segue Não Ranca isso aí Ó O nome do perfil Tem que ser convidativo Tem que ser uma coisa simples Tá Se você presta serviço O nome do teu perfil Tem que ser ó Liso Facinho O teu nome Cara Simples O teu nome Não coloca a tua função Tá Porque pode ser que daqui um ano Você mude tudo Aí você vai ter que mudar nome Tá Não As pessoas tem que te conhecer Pelo teu nome O teu nome é a tua maior marca Tá Ela é a tua maior marca No mundo É o teu nome Mas ela não é a tua identidade Tua identidade é Entre você e o carinha lá de cima E aí quando você coloca aí Por exemplo O meu é Ícaro F. Almeida É Ícaro F. Almeida Em todo canto Cara Todo canto Toda rede social Que você for Você vai ter Você vai ver um Ícaro F. Almeida E aí vai saber que sou eu E a foto também Deixa a foto igual Pra todo mundo Galera Se ninguém tiver nenhuma dúvida Eu vou encerrar aqui E abrir uma caixinha de perguntas Agora Vou abrir uma caixinha de perguntas Agora no meu stories E eu quero que vocês Coloquem ali Tudo que vocês precisam saber Sobre Instagram Eu vou colocar os tópicos lá Você pode perguntar o que você quiser Que eu vou te ajudar Essa caixinha de perguntas Ela vai ficar 24 horas ativa E aí vai dar pra responder muita gente E um fator crucial aqui Presta bem atenção No que eu vou te falar Em breve Nos próximos dias Eu vou lançar um produto Um produto acessível Que vai te ajudar A resolver de vez Esse teu problema com a internet Esse teu problema De não conseguir avançar De quando recebe uma crítica Aí pelo teu inbox Tu se arrebenta Quando você recebe pressão De fora dos seus amigos Da sua família Sobre o seu conteúdo Quando as pessoas dizem Que você é ridículo Por você estar fazendo isso Você se sente mal Então esse produto Vai te ajudar A resolver de vez E ficar no digital Pra conseguir monetizar Porque é muito fácil Vender pela internet É muito fácil Vender pela internet Gente Mas o difícil É continuar vendendo Tá Fazer uma venda Que outra venda ali Show de bola Tem como Agora ficar vendendo Todo santo dia Passando por cima De tudo quanto é bloqueio Tudo quanto é trauma Aí já é outro jogo Então eu vou lançar Esse produto Num ticket mais baixo Mais acessível Pra vocês conseguirem Já começar com tudo Tá Inclusive o meu livro Que eu tô escrevendo Tá incluso nisso O livro que eu escrevi Em sete dias Pois é cara Me deu uma lombra da porra Eu tava aqui deitado No sofá Eu falei Meu irmão Vou escrever um livro Já tava com ideia Do produto Falei Bicho Eu vou meter um livro Aí no meio Vou escrever um livro Em sete dias Falei pro Samuel Meu gestor Vou escrever esse livro Em sete dias Tá aí Tá na revisão Já terminei hoje E nele Nós vamos falar também Sobre criatividade Que é uma coisa Que trava muita gente Aí né Na hora de fazer um post De última hora Na hora de fazer um cronograma De postagem Define todos os assuntos Que você vai tratar no mês Na hora de fazer Uma estratégia de conteúdo Que vai te ajudar A vender por três meses Todo mundo trava com isso Agora eu vou trazer o produto Que vai resolver esse problema Eu tenho certeza Que você tem esse problema Senão você não estaria aqui Assistindo essa live Vai resolver fácil Valeu cunhada Tamo junto Vou beber minha água Aqui na minha Leblon Ainda tem um gostinho Da Alegria Que isso aqui Gerou pra gente É isso galera Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Essa live vai ficar gravada Tá Entre lá no canal Do Telegram Que ele tá sendo Alimentado novamente Com todas essas aulas E olha o meu YouTube Que todas as aulas Estão postadas lá Essa aqui vai pro YouTube Amanhã Tá E preste bem atenção Daqui a pouco Eu vou abrir a caixinha De perguntas Você vai entrar lá E você vai colocar Toda a problemática Que você tá vivendo hoje No Instagram Que te impede De vender mais Ou de fazer a primeira venda Beleza Valeu galera Beijo pra vocês Vamos agora Pra live do Andrew Meu mentorado Live de Mentoria financeira E Pau que tora Tamo junto E põe no 12